Sobre o chocolate, ela falou que gostava dessa marca, né? E eu só anotando. Ah, ela gosta dessa marca. Anotei. O cacto, galera, eu ia mandar pra ela um pé de jabuticaba, pra ela plantar. Porque é aquela história que eu conto no YouTube. Um buquê de flor dura, três dias. Um pé de jabuticaba, ela planta. Vai regar, vai lembrar de mim todo dia quando vê a planta no quintal. E ainda vai poder chupar a fruta. Que é a parte mais gostosa da árvore, né? Poder chupar a fruta. E, mas daí não tinha, mandei um cacto. Por que o cacto? Porque o cacto, ele é fofo e esquisito. Que nem a gente. Mandei também balas finas. Mandei aquele alfajor que ela comeu no dia. A alfajor que ela comeu na live em dia, falou que gosta. Mandei o alfajor. E mandei essa caixinha com um colar e um brinco da mesma coleção. Coisa fina, coisa chique mesmo, beleza? E na cartinha, pedi pra mãe dela escrever a letra da mãe.